Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Não, vai bater no calvinho não. Deixa o menino aqui em paz. Não, perdi. Fala pra ela que você não aguenta perder. Fala pra ela. A gente vai ter uma ideia. Vou perguntar pra ele aqui. Ô, maninho, bom dia. Se você fosse uma pergunta, calma, vou perguntar pra ele. Fica calmo. Por que, irmão? Não, é o meu amigo. A praça do Silvio Romero. É aqui em cima. É aqui em cima. É que ele não aguenta perder. Fui jogar truco com ele, ele não aguenta perder. Por que, irmão? É o meu amigo. Que amigo? É a sua conta, né? Para com esse bagulho. Você para. Você tem que ter senso no bagulho. Entendeu a coisa do bagulho? Você tá na praça, você tem que ter senso. Você é um saco de vacilo. Fica me olhando de lado. Não pode, cara. Você cola na quebrada da merda. Não, eu gosto de você. Eu colo no rolê com você. Fumar um naguile, tá ligado? Fica essa cara de boca aberta. Não pode, cara. Tô te dizendo a ideia de pá mesmo. As não. As não aqui, velho. Falei pra ele. Ele não aguenta perder. Aí fica com a... não aguenta perder. Aí fica bravo. Tem muito ano, né? É que eu tô muito ano. Olha. Cara nadino lá, né, meu? Cadê a nossa batida, né, velho? Sim. Sim. Não vou mais, Pedrinho. Tava dando aqui de boa. Você não quer pegar Uber? Você não quer pegar Uber? Não vou mais, não. O Pedrinho tá estressado. O Pedrinho é meu amigo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Meu pai comprou uma casa. Meu pai é marcineiro. Comprou uma casa. Tem que fazer o telhado. Porque tá tudo do lado lá em casa. Tô falando com ele, Pedrinho. Tô falando com o maluco aqui. Não é com você, não. Moça. Eita. E aí, Pedrinho. Como é que tava, garoto? Só o básico. Eu tô com a minha amiga. Vai, viu? Boca aberta. Não esquece de ideia. O cara tá conversando com o cara aqui. Na moral, velho. Para com esse bagulho aí. Fica... Maluco, maior gente de boa, velho. Seu cara de cu. Para com esse bagulho. Entendeu, cara de cu? Oi? Ei, tô xingando ele que ele quer subir pra ser o Romero. Agora. Falei que não quero. Estão chegando? Estão chegando? Eu, Pedrinho. 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 Seu asno. Parece esse bagulho, Pedrinho. Já falei pra você, mano. Ele não gosta de falar com as pessoas, que ele fala com as pessoas. Fui nessa casa ontem. Eu tô namorando com ela. É minha namorada. Falei que você é minha namorada, que ele fica embaçando na minha. Não, você não tem ninguém. É o Fredinho. Seu cara de cu. Mária Barrosa. Ele tá espiçando. Não aguenta perder. Não aguenta perder. Aí chegou o dama comigo, comi a dama dele. É um janjola mesmo, né, Pedrinho? Seu é um janjola mesmo, né? Desamarrou o tênis. Cara de cu. Tá viajando. É do Pedrinho. Você tá do lado do Pedrinho? Ele tá falando que você tá do lado dele? Do lado dele, né, irmão? O maluco tá errado na situação, filho. Se orienta. Mas você não conhece, irmão. E você conhece o Pedrinho? Não conheço. Tá falando do lado dele aqui não, irmão. Você tá doido? Tá maluco? Tá maluco, tá doidão. Para com esse bagulho. Dá a volta, caralho. Dá labirintito. Oh, oh. Repite, hein? Não, é que ele fica querendo tacar a preta. Não gosta que ele machuca meus amigos. Esse é meu amigo. Deixa a menina em paz. Não fica olhando pra menina. A menina é muito boazinha. Não! 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 Ele fica falando que eu tô errado no bagulho, na situação do bagulho. Eu tô errado. Eu não sei, né, irmão? Eu não sei da pagada sua com o mano, né, irmão? Aí, o maluco tá falando que você tá errado, boca aberta. Você não tá falando nada. Não batei, não. Não veio bater, não. Não perde a linha, não. Não perde a linha, não. Não perde a linha, não. Ele não gosta de perder. Joguei dama com ele. Não! Para pra ela que você não aguenta perder. Para pra ela. Eu te abri o ferré pro meu lado, entendeu? Você tá me tirando? Não, não tô tirando ninguém, não, parceiro. Você vai pegar uma preta? Pegar. Pegar. Quando a luz dos olhos, mesmo a luz dos olhos, então? É uma pegadinha ali, ó. Vem cá, amiga. É uma pegadinha, minha linda. Ai, bolso. Qual é o seu nome? Dani. Ali, ó. Ah, tá. Embaixo daquela luz tinha uma câmera. Obrigada, amor. É uma pegadinha, meu irmão. Qual é o seu nome? Alfredo. É uma pegadinha ali. Ah, cara grande. Posso. Alguma de tecômo. Algo da droga, mas acabou. Clique para praga não, tchau. Ah, vai ficar. Vamos... Presrecção com Google,總. Aqui, o menos, estava o seu nome! No platform no marketing em